Os reflexos da eliminação da Copa Espírito Santo estão nos muros do Robertão. Insatisfação da torcida estampada, pedido por eleições e Joelson para presidente. Se você não sabe quem é o preferido da torcida, está aí. Joelson Serqueira, empresário responsável pela montagem da equipe que fez boa campanha na competição. Projeto que não continua para o ano que vem. Foi um compromisso que nós assumimos com o Serra, né? É que, para a Copa Espírito Santo, diante de algumas situações que foram acordadas e que não foram cumpridas, eu falei o seguinte, que eu iria fazer uma experiência com o Serra na Copa Espírito Santo. Dando certo, nós continuaríamos o trabalho. Se tivesse qualquer dificuldade, automaticamente nós iríamos encerrar essa parceria. A saída do principal investidor deve tirar do Serra jogadores importantes. A maioria deles deve seguir o mesmo rumo do empresário. A gente deu liberdade, né? Porque tem alguns grupos do Estado aí, clubes, né? Que quer alguns jogadores, o CL, que me parece, acertou com o Estrela, conversou comigo. Eu falei, não, você é livre para seguir seu caminho. Mas provavelmente boa parte desse grupo vai continuar com a gente. O destino de Joelson já está traçado. Depois de receber convites de Vitória e Real Noroeste, o empresário tem um novo endereço para atuar em 2013, no Noroeste do Estado, para tentar reerguer um time bem tradicional do Espírito Santo. Nós estamos bem adiantados com o Colatina, né? Eu digo que faltam só alguns detalhes. Nas próximas horas de hoje até amanhã deve ser confirmado ou não essa saída para o Colatina, necessariamente, não por uma questão financeira, mas pelo trabalho que nós temos desenvolvido no Estado com o futebol. E se o Colatina sonha com um futuro promissor, o Serra deve ter muitos problemas para 2013. No atual momento do Serra, se não há uma transparência na gestão, fica difícil. Não consegue se reerguer, não consegue se levantar e vai continuar no que está, não tem jeito não.